caixa do supermercado e fala, é só isso? E troca. Aí o Dani achou uma resposta maravilhosa que se eu ganhasse um real cada vez que me falam isso, ei, pera, eu ganho. Aí eu comecei a usar também porque, tipo, e é legal porque algumas pessoas entendem, outras não. Então rola uns erros, não, se eu ganhasse um real cada vez, ei, pera, eu ganho. A gente faz piada pra gente mesmo, não é processo. A gente gosta de fazer piada pra gente mesmo. É importante, o importante é, vocês fazem o flow pra vocês ou pros outros? Que fase vocês estão? Cara, eu faço pra mim. Que fase vocês estão? A gente faz pra gente, cara. Ah, a gente faz pra gente, mas tem muitos outros envolvidos com a gente também, tá ligado? Como assim? Pô, tem a nossa equipe. Não, 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 o programa em si. O programa em si. O programa em si, vocês fazem... Eu faço porque é o que eu sempre quis fazer e é algo que me nutre com felicidade muito forte. Caralho, viu isso aí? Tá vendo? É bonito, cara. Meu irmão, nutre com felicidade muito foda. Muito forte. Forte. Muito forte. É a mesma coisa. Não, gostei do nutre. Eu também gostei. Eu gostei. Gostei. Mas é claro que a gente pensa sempre no todo e não é só a gente aqui fazendo tal. Entendi, entendi, entendi. Mas vocês chegam, por exemplo, a atender pedidos do tipo, caramba, tem uma galera pedindo tal cara pra chamar? Às vezes sim. Mas assim, primeiro, hoje mesmo, hoje a gente tava ali tendo umas discussões de quem que a gente chamaria. e aí tinham pessoas que eram, que são famosas, mas que não despertam interesse na conversa. Tô ligado. Não na gente, entendeu? Então, não. É porque senão, imagina, tipo, rola um... Então, cê tá com a novela? É. Como é que é? É. E já rolou, já. É. Eu acho que faltou uns 40 minutos aqui. A gente vai ver que a gente é bem sem graça também. Mas os 40 minutos são monarque. Bom? Esse foi o de hoje, o flow mais curto da nossa história. Qual que é o flow mais curto? Uma hora. Geralmente de uma hora é o mínimo. Ah, tá bom. É o mínimo. Bora que besta. Às vezes é uma hora porque o cara precisa ir embora, pô. Não, infelizmente a gente não precisa ir embora. Esse horário de vocês é muito bom, é muito honesto. Porque daqui eu só vou dormir mesmo. A gente não vai fazer show hoje, não. É que vocês não são jovens. Não. Bom. O flow mais curto é esse agora. Mas, pô, eu, como eu falei, acompanhei o trabalho de vocês lá. Quando vocês começaram, eu sei que vocês se inspiraram numa série gringa que tinha, não era? Quem, 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 qual que era essa série? Whose Line Is It Anyway. Passava um canal chamado Sony Entertainment Television. E eu assistia muito. E a gente, a gente se conheceu no colégio e tinha um teatro do colégio que a gente, depois de encher muito o saco deles, eles deram datas pra gente, pra gente se apresentar lá. E o acordo foi, vocês vão fazer beneficente. Um quilo de alimento, a gente tem uma campanha aqui no colégio e tal. E a gente sempre se reunia de forma amadora. Era um hobby nosso se reunir pra escrever, pra fazer cenas do Multipython ao vivo e tal. E, só que aí teve um ano em que a gente tinha data e não tinha pensado em absolutamente nada. Aí, sentado, chegando próximo da data, a gente falou, pô, vamos fazer um negócio de improviso lá, igual o Whose Line. Aí o Dani, que já tinha feito um workshop com o Marcio Ballas, falou, ah, tem o Ballas, que é do Jogando no Quintal, que é um espetáculo de improviso, vamos ter alguma aula com ele pra saber algo de improviso. Pra não ir na cara de pau. E aí, então, a gente se dedicou e fez uma aula. É porque eu penso no improviso, não é improviso. A gente também pensa. Todo mundo pensa isso. Não precisa ser bom no imprimo. Não é pensa, está correto. Improviso não é improviso, mas está correto. De fato. Está correto. Você olha um fússimo, você fala, isso é improviso. Não, isso é um fússimo. Mas é uma pergunta muito boa. A gente gosta de responder essa pergunta. É porque o improviso que a gente faz, assim, não é só o não preparo. É se preparar pra não saber o que vai acontecer. Então, existe um preparo, mas é o preparo individual do grupo que não tem a ver com nada que a gente pensou. Tem a ver com o nosso preparo enquanto a habilidade de, a partir de qualquer estímulo, começar... É um monarco que fumou uma maconha e parece que é você. Mas eu entendi. É tipo... Mas, bom, finalmente! Vamos trocar de lugar aqui. Faz dois flows hoje. Mas é exercitar... É tipo, o negócio do improviso não é preparar o improviso, e sim exercitar o músculo do improviso. É, é o cérebro preparado pra improvisar. A gente costuma dizer que a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente sabe o que está fazendo. Pode crer. Entendeu? Eu imagino que devem existir... Ah, é filosófico essa daí. É bonito, parece que é bonito. É bonito. Eu imagino que devem existir técnicas que você pode aprender que vão te dar ferramentas de na hora de você ter que improvisar, de improvisar, você busca... Ah, tem essa técnica aqui, vou usar ela que ela cabe aqui. Tanto que o termo que a gente usa é teatro e esporte. Literalmente a gente usa esse termo. Porque, na verdade, quando eu falo improviso, ele é muita coisa mesmo. A gente pode improvisar um microfone, a gente pode improvisar um negócio. Mas a gente faz improviso teatral. Então já fica... Ah, então você vai improvisar uma cena. Mais do que isso, vamos improvisar uma cena de comédia. Então é exatamente o que você falou. A gente pega todas as ferramentas que tem na comédia e fica treinando ela como se ela fosse uma coisa só, como é um esporte. Então, ao invés de ficar treinando escanteio, a gente fica treinando como começa uma cena. Então a gente pega um tema e fica... A gente só treina começo. Ah, só pode começar com uma fala. Só pode começar com o corpo. Só pode começar com o personagem. Só pode começar com dupla. Só pode começar com o personagem. Então a gente esmiúça aquilo e fica fazendo inícios. A gente achou que treinou, vamos agora treinar como continuar uma história. Então a gente fica fazendo... O paralelo com o teatro e esporte é real, porque literalmente isso, é como se treina em esporte. Não dá para você saber o que vai acontecer em um jogo de vôlei. Mas dá para você treinar manchete, dá para você treinar as coisas. E é isso que a gente faz. A gente treina muito para chegar nesse lugar do improviso para na hora improvisar usando as ferramentas que a gente... E, por exemplo, a gente faz um dos exercícios básicos que a gente faz em sala é exercício de associação para você meio que exercitar o cérebro. Então se a gente fizer, por exemplo, aqui, eu vou convidar vocês para fazer um agora. Se a gente começar a fazer um jogo de associação de palavras, eu vou falar uma palavra, o Dani vai ouvir essa palavra e vai falar o que essa palavra lembra. pode ser em relação ao som, então rima, pode ser em relação ao assunto, o Elidio vai pegar a palavra dele, do Daniel, e isso é que é o legal. Ele não vai associar a minha palavra. Minha palavra morre, é o Dani, o Elidio vai associar com a do Dani, o Igor vai associar com a do Elidio e você vai associar só com o Igor. Então se eu começar com asfalto, roda, furo, prego, martelo, pronto. E a gente vai fazendo isso em sala, a gente vai em rodadas, em rodadas, em rodadas, em rodadas, e é muito louco porque você tem que treinar para esquecer a penúltima... Então, eu meio que falhei nisso daí, tá ligado? Não, mas furo, prego, tudo bem. tudo bem, mas eu estava pensando... Fez uma associação dupla aqui, você pegou as duas, um pneu com o furo, mas aí é a lapidação do exercício, aí a gente começa a brincar de... se tem uma roda de mais pessoas, aí pode haver um julgamento de tipo... Ele associou com a do Daniel a penúltima? Sim, então ele está fora uma rodada. Então você começa a gamificar para ir treinando, então tem outros jogos que a gente vai fazendo isso de errou, sai e tal, mas só para você ir estimulando o cérebro. Pode crer, jogos até atrás. Dá um like aí, se inscreva. Ah, e você... Esse aqui não é um canal oficial, mas a gente dá chancela para ele fazer esses cortes aqui, então está tudo dentro dos conformes. Se você gostou de algo que você viu aqui neste canal, se inscreva.